Tá chegando! Oxi! E é isso aqui? É! Vixe Maria! Não, meu filho! O que vocês querem de novo? O que vocês querem de novo? Para esperar essa eternidade para ver se... Mela conhece! Eu já conheço ele! Não é nós! Você já conhece? Oxi! Eu é quem conhece esse povo aqui! Eu não tenho serviço para esse povo! Malfeito! Serviço malfeito! Malfeito não! É vocês que compram o material errado e vem dizer que é meu serviço! Mas está tudo trincada! Vixe! Aí vocês vem chamar eu para quê? Para fazer o serviço! Vocês querem o outro! Oxi! A povo não ia não mesmo não! Vixe! Ai! É por isso que ele pega a obra e no outro dia já está em casa! Oxi! Não é para eu vir estar em casa não, é? Não! É para estar trabalhando! Oxi! É porque o cabo trabalha um dia e o pessoal já não quer mais! Porque eu confio! Eu confio! E outra minha! Pensa aqui! A fama dele é... Não é... É fredeiro! Melacuié! A região todinha sabe que ele é fredeiro! Melacuié! Entendeu? Pois tá bom! Então era só isso! Você já me conhece! Então conte sempre da minha casa que eu vou... Não minha tia! Ô cabo! Eu vi uma viagem dessa para ver! Saca! Eu pensei que era o outro! Meu irmão! Tchau! 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 Sai não pagar ninguém não! E aí sai ratão me devendo! Eles não conheciam tu! Por isso que eles viam aqui! Não! Por isso né! Porque eu fiz o serviço dele e ele não pagou. Porque o nosso serviço é bem feito, tu sabe, né? Pois é, foi embora lá almoçar. E aquele cavalinho ainda levando. Boa tarde. E aí, vai seu dinheiro hoje? Isso, eu juntei o não. De novo, minha filha? Amanhã. Amanhã não, eu só sei daqui com o dinheiro. Que seu serviço tá feito ali, ó. O banheiro feito, agora você conhece o negócio de amanhã? Hoje não. Quando eu fui fazer o serviço, você não esperou amanhã. Agora quer? O serviço é mal, velho, que eu tenho que pagar. Não. Vamos conversar no outro canto, que ele tá vizinho. Porque a bichinha tá doente, rapaz, tu vem cobrar a bichinha. Então paga ela, minha filha. Eu não tô entendendo, mas a bichinha tá doente. É o que tu, essa mulher, pra tá se metendo? É minha bichinha. Que vizinha entrou nessa, hein? A bichinha tá tendo nem pra comer. É mesmo, ó. Os fiendela, os bichinhos, tudo doente. E é? Tudo no brigo, as barrigas, os bichinhos. Ô, eu não sabia não, ó. Tá doente. Pois é. E ela quer dizer que ela tá doente? Ô, sério. E que a senhora não me disse logo? Por que tu nunca mais vai aqui, ó? Então faça de conta que o serviço que eu fiz aí fica de graça. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom? Só a porta, obrigado, viu? Por ter indicado. Que eu não gosto de cobrar a pessoa doente, não. Tá bom? É, a bichinha. A senhora não me deve mais nada. E o serviço que tu vier aí, diga que eu posso. Tá bom? Tá bom. Pode ter mais, dona Maria? Amanhã tem que fazer outro, viu? Não, amanhã não dá, não. Segura. Por que que eu não chamo ela por? A senhora não me ajudei. Se outra pessoa só dá pra me cobrar. Ô, você tá com arredo nada. Agora eu não ajudei. Agora, esqueça aquele que eu lhe dei, viu? Que com conta por outro. Não lhe devo mais nada. A senhora tá bom, né? A senhora devem três mil aí, pode ficar cá, viu? Pronto. Então, vai entrar pra mim. Fechar a minha porta. Fechar a minha porta.